Adios Só passamos por duas vezes Já partiram tantas vezes Sem que o mundo eles se abatam Nós vamos partir, dizendo a verdade Foi bom caminho para matar a saudade Descemos nas chaves, com certa emoção A todos nos vamos, gravados no coração A um lua sorrião Nesta terra é emigrante E de ano para ano Mas não lembro ao seu passado Adios, adios As saudades dos Açores Se eles duram nestas flores Vidas chamas de amarrar Nós vamos partir, dizendo a verdade Que foi bom caminho para matar a saudade A todos nos vamos, gravados no coração Para quantos é terceira Se encontrou-me aqui presente Vai-me a saudade inteira Com amigos e parentes Adios Adios Se é que nós temos que nos morrer Mães só da nossa raízes Dizem-te da nossa gente Nós vamos partir, dizendo a verdade Que foi bom caminho para matar a saudade Que foi bom caminho para matar a saudade Se eu puder chamar Com certeza e não são É que eu estou rodando Que amados no coração Que amados no coração Que amados no coração Que amados no coração E que eu estou rodando Que amados no coração Se eu puder chamar Foi bom caminho para matar a saudade Obrigado.